Eu sou a construção de um sonho, nasci para ser um fazedor de mundos E não importa o lugar onde nasci, eu sou um construtor do mundo Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um TV Unirb E é claro, eu quero convidar você para participar com a gente, interagir conosco nas nossas redes sociais Ajude a fazer esse programa com a sua cara Ele que é sempre exibido aos sábados, a partir das 8 da manhã, aqui na Band Bahia e Sergipe E olha que temos dois assuntos bem interessantes Um deles fala sobre a felicidade E aí, você se considera uma pessoa feliz? E o que você tem feito para alimentar a sua felicidade? Pois é, você vai conhecer o que é o curso sobre felicidade E o que isso pode ajudar você a ter dias melhores? Felicidade é você estar bem Felicidade é ter missão, é ter pessoas, é ter propósito, é ter pequenas alegrias Que se transformam em grandes alegrias Mas a gente começa o nosso programa com outra pergunta muito importante Você já imaginou como seria o mundo em que vivemos Se as coisas não tivessem sido criadas por algum tipo de engenharia? Difícil pergunta, hein? Vamos conferir Engenharia é transformar tudo o que está à nossa disposição Através de métodos científicos Em benefício da sociedade Então, desde a invenção da roda Que foi uma invenção de engenharia Que houve uma mudança, uma revolução De como a sociedade se comportava na época Ao domínio do fogo E hoje em dia com a internet Então, como é que a gente seria hoje sem internet? Se é difícil para você aí imaginar o mundo sem as coisas que usamos hoje Entende como o planeta precisa da engenharia? Você pensar que há 50 anos atrás a gente não tinha celular A gente, o telefone estava começando a existir, né? Mas a gente não tinha, cada pessoa agora consegue ter o seu telefone portátil, né? Temos carros elétricos, temos, já pensando em viagens Não só para a lua, como para outros planetas Então, assim, toda vez que a engenharia cria algo novo A gente está mudando a sociedade Como nós vivemos nessa sociedade Provavelmente estaríamos em um estado de civilização muito retrógrado Muito, um pouco avançado Porque, pensa que a humanidade até 50 anos atrás A gente não tinha saído do limite do planeta ainda Agora, fomos à lua, pensamos em ir para a Marte Então, tudo graças à engenharia Nós vivemos em habitações firmes, resistentes Por causa da engenharia O primeiro engenheiro civil foi um egípcio, né? Criou as pirâmides Então, a civilização talvez estaria em um estágio muito menos avançado Do que estaria hoje A engenharia é uma área do conhecimento Onde sempre há procura por bons profissionais A Unirb disponibiliza em sua rede de unidades de ensino Oito tipos dos cursos de engenharia Hoje temos engenharia mecânica, engenharia civil, engenharia química Engenharia automotiva, engenharia de produção, engenharia de pesca Engenharia agronômica e engenharia sanitária e ambiental Nossos laboratórios têm que abranger todos os aspectos da engenharia A gente está sempre investindo nisso Então, acaba que os alunos podem participar de práticas entre as engenharias Enriquecendo ainda mais o seu currículo Entre os mais procurados está o de engenharia química Um dos mais versáteis deste ramo do conhecimento Nós temos o polo petroquímica aqui a poucos quilômetros de distância Então, sempre temos demandas para engenheiros E engenharia química, o ramo do petróleo, dos alimentos Então, temos sempre demanda para engenharia química Nosso curso de engenharia química dura cinco anos Então, a gente tem um foco diversificado Tem foco para petróleo, para alimentos Temos também, incentivamos o empreendedorismo dos alunos Temos alguns alunos que têm pequenas empresas Então, tem engenharia de projetos também Que sempre vai estar em voga Então, temos várias frentes no curso de engenharia química da nossa instituição Reiner é o coordenador dos cursos de engenharia da Unirb E explica a importância dos dispositivos Usados nessa sala de aprendizagem Para a preparação dos alunos Aqui nesta sala de aula Há vários dispositivos que são utilizados Para o processo de aprendizagem dos alunos Nos cursos de engenharia O que chama a atenção é esse daqui Cheio de canos de PVC Que se vai, sei lá, tem mais canos aqui do que na minha casa Só que o Heiner, coordenador dos cursos de engenharia Me explicou que ele tem uma finalidade Que finalidade é essa, professor? Então, aqui é um experimento de fluido dinâmica Que abrange tanto as matérias de hidráulica quanto de mecânica dos fluidos Daqui das engenharias E aqui é basicamente para ver perda de carga Por exemplo, em trecho reto Que seria o indício da tubulação de nossa casa Do tanque até o chuveiro Qual a dimensão que a gente tem que usar Temos também Placa de orifício, medidor de vazão Ambos usados industrialmente E toda a parte de perda de carga também Em trechos, em equipamentos Em joelho Em curvas Então, a gente tem vários pontos de medida de pressão Para fazer diversos experimentos Além disso, a gente também tem o experimento de Reynolds Esqueço daqui com o azul de metileno ali E a associação de bombas Tanto em série quanto em paralelo Então, é uma bancada múltipla Ela serve para diversas matérias Com cada turma fazendo esses experimentos Ou seja, cada cana aqui tem uma função Cada equipamento desse Cumpre uma missão No processo de preparação do aluno Isso Então, por exemplo, essa tubulação aqui de PVC Está uma de 32mm e está de 25mm Qual o impacto dessa mudança de diâmetro Na perda de carga Ou então de mudança de material PVC, cobre, acrílico Então, cada coisinha aqui foi pensada Para que o aluno identifique Ali a prática com a teoria Então, vai identificar onde está a espécie de pressão Quanto ela está E vai bater com a teoria Esse outro equipamento aqui O Rainer estava me dizendo Que ele é importantíssimo Para todos os cursos de engenharia Que equipamento é esse, professor? Esse é uma máquina para fazer ensaio universal Tanto para tração Compressão de materiais E também para determinação de dureza Então, a gente coloca uma peça E a gente determina, por exemplo Qual a curva de tração dela Para as matérias de ciência E o material de resistência Por exemplo O curso de engenharia civil Aqui é importantíssimo Para saber que tipo de material Pode ser utilizado Em determinado tipo de construção É isso? Aqui a gente vai determinar Essa questão desses materiais E além disso O pessoal de civil, por exemplo Tem outro laboratório Que faz esse mesmo ensaio Em uma escala real Com corpo de prova de concreto E para fazer exatamente as mesmas coisas Então, todas as engenharias Têm a ideia Que todo engenheiro tem que ter De tração, compressão, dureza E especificamente civil Eles conseguem também aplicar isso Em sais reais aqui na Unir Olhando para esse dispositivo aqui Eu me lembrei da minha geladeira em casa Porque compressor já tem Aquele gás ali R134A Também é algo que faz muito A realidade de quem trabalha Com refrigeração Evaporador Quem já não colocou uma roupa Naquela geladeira velha Para secar E no dia seguinte Está tranquila para usar Agora, professor Tudo bem Está tudo isso aqui reunido Mas qual é a finalidade Desse equipamento? Esse equipamento É justamente para simular Um ar-condicionado Que legal E aí ele serve Tanto para a parte termodinâmica Para a engenharia química Engenharia mecânica E a parte termodinâmica E as engenharias que tem Que vem a parte de refrigeração Mais pesada A gente fica brincando aqui De mudança de diâmetro De mudança de pressão Mudança de velocidade de fluido Então isso aqui reproduz Um sistema de ar-condicionado Que teremos em casa Exatamente Aqui sai o ar frio E aqui o ar quente Então ela não tem como Por exemplo Ajustar a velocidade de fluido Mexer na pressão Entender como é o papel Do compressor Aqui nessa parte do gás E além disso A gente também Consegue montar Um ciclo termodinâmico Temperatura, pressão Como é que eles atuam Na compressão E expansão do gás A gente está vendo A gente está vendo Esse equipamento aqui Professor E ele lembra muito Aqueles postos de petróleo Que existem Ali na região do Recôncavo Nos municípios de Mata de São João Catu Ali a região de São Sebastião do Passé Então explica pra gente O que é isso aqui Esse é um equipamento Pra simular Tanto a extração Quanto o refino de petróleo Essa primeira parte Mostra a extração Do petróleo Tem um reservatório aqui atrás Ele vai bombear Só com isso aqui E vai levar pro reservatório Então a gente tem uma parte De controle de velocidade Da bomba também E essa parte aqui É um reator de alta pressão Que tem controle também De temperatura Pra gente refinar Um óleo Então vai simular Por exemplo Como seria de um petróleo cru Fazer uma parte de gasolina Fazer diesel Asfalto E ela é muito utilizada Na matéria de operações 3 Do curso de engenharia química Bom professor Esse aqui é a alegria De toda criança Porque tem um monte De cores aqui Um monte de botão Pra apertar Mas qual é a finalidade Desse equipamento Pros estudantes Do curso de engenharia? Então A finalidade desse equipamento É pra fazer a parte Da parte de proteção De distribuição de energia elétrica Então A gente tem várias chaves Seletoras Como funciona um botão De liga e desliga Um botão de segurança Qual seria o circuito Pra isso Além disso A gente tem A parte de acionamento De motores elétricos Temos aqui fusíveis Temporizador Relés E esse equipamento Aqui é o terceiro É um controlador lógico Programável Essa parte toda aqui Que é muito útil Para os processos industriais Então Toda indústria tem O aluno tem a oportunidade De aprender Como é que isso funciona Na prática Tanto controle de nível Controversão de frequência Pra bomba Então É um dos painéis Bastante utilizados aqui Principalmente Pra engenharia automotiva Engenharia automotiva Você recria O ambiente Que ele encontrará Quando estiver formado Trabalhando na indústria Então o gênero automotivo Trabalha bastante com isso O gênero químico Se depara bastante também Com o contador lógico programável Então é bastante útil Pra prática do estudante Com tanta preocupação Na tarefa de qualificar os alunos Quem faz algum Dos oito cursos de engenharia Da Unirb Tem consciência Do mundo de possibilidades existentes O ramo é amplo Você pode trabalhar em várias áreas Agora mesmo Eu estou estagiando Na área de cosméticos Na Evar Cosméticos Que é a fábrica da Unirb Mas estudando Você tem a possibilidade De entrar na área Que você quiser Não é como As outras engenharias Que normalmente são focadas Que você já faz Sabendo que você vai trabalhar naquilo Na engenharia química O engenheiro químico Ele pode estar em vários lugares Ele pode atuar Em vários ramos Um dos ramos Que eu também tenho foco É na perícia Inclusive O meu estágio do ano passado Foi na polícia técnica Então assim Só nesses dois estágios Eu tive duas visões Totalmente diferentes De duas áreas Estando na engenharia Então o que mais me fascina Na engenharia química É essa possibilidade Todos os materiais Que usamos Todas as edificações Que moramos Todas dependem da engenharia Então uma caneta Esferográfica Engenharia Um copo de suco Que a gente bebe Engenharia Então muitas das coisas Que a gente usa No mundo cotidiano É engenharia É muito importante Você ter os laboratórios Com os equipamentos Para você colocar na prática O que a gente estuda na teoria Porque a teoria Você está ali na sala de aula Aprendendo Porém você colocar aqui na prática E é na prática Que a gente Principalmente os engenheiros É na prática Que a gente vai trabalhar No dia a dia É na prática Que a gente vai conseguir Colocar os conhecimentos Adquiridos em sala de aula De forma completa Então Ter os laboratórios Ter essa capacidade De ter essas aulas práticas De ter essa aproximação De teoria e prática É super importante Para a formação Principalmente de engenharia Porque engenharia é prática Olha, o programa ainda não acabou A gente vai dar uma rápida pausa E volta para falar Sobre um assunto Que diz respeito a muita gente Você se considera Uma pessoa feliz? Você sabe o que é felicidade? Você vê o NIRB e volta já A gente vai dar uma rápida pausa 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 A gente vai dar uma rápida pausa